Conta meus caros melhor do que eu Eu aumento, não invento, eu só falo a verdade Não gosto de mentira, conto com sinceridade Quando eu morava no sertão, lá em São Gonçalo, perto de Marisópolis Vinha andando sozinho pela estrada Era noite, meia-noite, tudo escuro, pouca lua Eita, deparei com uma alma, mas não era qualquer alma não Era uma alma medonha, daquelas bem grande Que mete medo na gente, que eu jamais vi um igual Meti o pé na carreira, parecia uma lasão Um cavalo desembestado no meio da escuridão Eu corria tanto, tanto, mas tanto, tanto E ela botando atrás de mim Cheguei na beira do açude Eu vinha numa velocidade tão grande, meu dão Que não deu tempo nem de parar Passei, foi por cima d'água Quando eu vi, já tava, era do outro lado Nem o sapato, nem o sapato eu molhei Olha aí Meu cumpade Alves tava ouvindo aqui, coçou a cabeça E me perguntou Quando foi isso, cumpade? Quero tirar uma dúvida contigo Foi ontem, quarta-feira De madrugada, por volta Quarta pra quinta É, de madrugada, por volta de uma hora Mas eu não vi ninguém por lá Você não viu Mas eu tava lá pescando E quando foi mais ou menos lá pelas quatro e meia da manhã Que eu tava voltando pra casa, na minha canoa Eu vi o rastro de uma pessoa por cima d'água E não sabia de quem era Foi você então, agora eu descobri Pescador não mente Só fala a verdade Eu também não minto não, cumpade Essa história foi verdade Parece mentira Pescador não mente Só fala a verdade Eu também não minto não, cumpade Essa história foi verdade Maravilha, hein, paraíba Desobediente Eu acho você assim De uma capacidade O caos, eu tenho facilidade De fazer o caos De uma história você vai vir um caos E essa facilidade você tem de musicar a coisa Poucas pessoas têm Tem essa capacidade, viu? Verdade Você pega Você pega De uma coisa